A harmonia tá no comando Chuva de viola, chuva de viola Tem que acontecer agitando o tararó Eu disse chuva de viola Tem que acontecer agitando o faro Mais uma vez eu te falo Sou a harmonia e vou do branque é lá 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 O menino tá voando 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 O menino tá voando